É, brinco brinco, bababá. Comprar Natal, é? É, comprar Natal para as crianças. É, brinco brinco, bababá. Aí, ó. Oi. Boa noite, promoções. Alô. Bom dia, nossa peporia é a Casa do Real. Coitarruda. Olha, as promoções agora para o dia do Natal. Muitos presentes para as suas crianças, bolas e tudo mais aqui. E tudo que você quer, coisas boas, especial para a Casa do Real. Isso. Muitas promoções para a Casa do Real. Brincadeira para as crianças. É para a gente chear aqui. Gente, é adulto também. Venha para cá, na Casa do Real. Brinco brinco, bababá. Não perca. Muita festa aqui de brincadeira para as crianças. Festa do Real. Um abraço para vocês. Calma um pouquinho. Nossa peporia é que você está entrando e comprando. Olha, a gente já cozinha com pouco dela. Duas bonecas. Duas grandes empresas da cidade de qualidade de marketing. Foi a marca aí? Foi a marca? Anjo, anjo. Hã? Anjo. Olha aí a Marcos Angelo. Brincadeira para a Casa do Real. Venha para cá ver suas contas. Aproveita. Esse mês, tudo mais barato, mais oferta, mais promoções, mais desconto para você, na Casa do Real. Isso. Vamos dar a nossa pergunta. As promoções. É brinco brinco, bababá. Publicidade verde. Os destaques aqui. Os reclamo aqui. Valo e tudo mais fora. Promoções boas. Sacola. Brinco brinco, bababá. Casa do Real. Isso. É brinco brinco, bababá. É festa. Você é festa. Nós temos aqui vários atendentes pesados. Ajudando você para ver o celular. Aqui tem o celular também. Tem celular. Vai o que você pensar. Você encontra na Casa do Real. Tudo bem. É isso mesmo, galera. Brinco brinco. O Real é aqui com a gente. A loja do Real. Tudo você encontra para presentes. Crianças, adultos também. Tudo para restaurante, tá? Tudo mais. Aqui tem o lugar. Aqui na Casa do Real. Brinco brinco. Deixou. Festa e presente. Vamos presentear aqui na Casa do Real. Deixou. Bom dia, abraço. Venha para cá. Aqui é a festa do Real. O que você quiser presentear alguém. Venha para cá. Tudo alimenta, alimenta, até dentro da sua casa. Você entra para cá, você compra muita coisa. As outras vezes, preço e rende o seu bolso. Aqui na Casa do Real. Seja muito mais cliente aqui. E ganhar presente aqui na Casa do Real. Brinco brinco. Salva de festa. É aqui no Real. Bom dia, amigos. Vamos presentear aqui na Casa do Real. Arrru. Deixou. Barra festa. Obrigado. E brinco brinco. Vamos lá. Vamos lá.